É Berlão saindo agora! É Berlão saindo agora! O que você tem que falar de aqui? Gente, ainda estamos acompanhando as investigações desse caso bárbaro que chocou o Brasil, né? Todo mundo ficou estarecido com a frieza, com a encenação desse tal marido, que mandou matar a cantora gospel Sara Mariano, ela foi carbonizada semana passada, e ele, com certeza, é o autor do crime, e o seu marido, crente, cristão, pastor, tá? Tá? Detalhe, pastor, tem pessoas que falaram, não, você tá trazendo informação falsa, ele não é pastor, ele é pastor sim, ele se apresentava como pastor, então a gente tem que repassar aquilo que ele se dizia ser, ainda que ele não fosse. Ele não tinha provavelmente um título de uma igreja, não cuidava de um rebanho, mas ele se denominava pastor, então tá aí o que a Bíblia diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, nem todos que estão em Israel são israelitas, e nem todo pastor que se apresenta como pastor de fato é. É só um lobo, né? Com pele de ovelhinha. A gente se lembrou bastante do crime cometido pela Flor de Lis, uma briga boa, viu? Briga boa do nível de frieza, de dissimulação. As entrevistas passadas, se você assistiu as passadas, toda aquela arrogância dele, aquela postura, aquela firmeza, dizendo-se inocente e que tava com saudade da esposa, tava sofrendo, tava à base de medicamentos, que não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia fazer nada, porque queria que a Sarah voltasse, e ele subestimou a nossa inteligência como se nós não soubéssemos avaliar, né? O que estava acontecendo ali, tava tudo muito estranho, as controvérsias, as contradições a respeito dessa história. E agora eu vou deixar um vídeo pra vocês, pra vocês olharem se há alguma compatibilidade com o Ederlan Mariano de antes e o Ederlan de agora. Ele calado já se entrega. Tá na cara que esse homem mandou matar a sua esposa. Se ele não for o autor do crime com as próprias mãos, isso a polícia ainda está investigando. E é chocante a diferença. E o que me deixou feliz nesse vídeo é a indignação da população. Olha só. É Ederlan saindo agora. É Ederlan saindo agora. O que a gente tem a falar daqui? É Ederlan saindo agora. Esquema de segurança aqui pesado. População revoltada. Ele foi colocado na viatura e vai ser levado de volta para a delegacia. A situação é essa. A gente vai acompanhar também toda a movimentação. Vamos retornar para a delegacia de Dias d'Ávila. A informação passada de que ele vai seguir para o presídio. A informação é essa. O juiz converteu a prisão. Autorizou a prisão. Ou seja, ele vai ser encaminhado para o presídio. Bora. É Ederlan chegando agora na delegacia. É Ederlan chegando agora. Fala com a gente, Ederlan. Você negou, rapaz. Para mim, você negou, Ederlan. Você disse que não participou do crime, rapaz. Você falou para a Juca que não participou do crime. Chegando agora na delegacia. Que alegria ver essa cena. Que alegria. A gente saber que o nosso povo brasileiro não é um povo omisso diante da criminalidade, da injustiça. Não é. Olha essas mulheres ali na porta da delegacia, chamando ele de monstro, de assassino. Que é o que ele é, gente. Que é o que ele é. Ele tem direito ainda a um perdão de Deus? Tem direito. Ele está vivo. Infelizmente, a Sarah não teve esse direito. Ela está morta agora. Mas ele ainda tem. Quanto à vida, à esperança. Pode ser que esse homem se arrependa. E se ele tiver que se arrepender, que se arrependa mofando atrás das grades, que é o lugar dele. Eu vi também na reportagem, vou deixar aqui um pedacinho para vocês, que a mãe da Sarah Mariano diz que perdoa o assassino. Isso é extremamente louvável. Ela está obedecendo ao Senhor. Acredito que ela é serva de Deus. E ela não vai carregar esse ódio, essa mágoa, para se igualar a ele. O que eu quero é que esse homem seja feito a justiça de Deus na vida dele. Viu? Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer a justiça. E que a mão de Deus pese sobre essa criatura. Porque eu nunca com palavra desejei mal a ele. Sempre dizia para minha filha. E dizia para ela, minha filha, respeite a mãe do Ederlaí. E se ela dizer alguma coisa, respeite como mãe. Sempre eu falei para minha filha, ela teve sempre essa atitude minha que eu dizia para ela. E ele nunca, sempre ele foi uma alma cebosa mesmo. E ele nunca foi crente, ele nunca foi nada. Ele foi uma pessoa que queria sempre o dinheiro da minha filha. E a morte dela foi por dinheiro. Viu? Perdoa. Perdoa. Porque eu não vou matar, nem vou mandar matar. Eu quero que Jesus, que Deus vivo, Todo-Poderoso, faça a justiça dele. E que a mão do Senhor, pelas horas que são, que pese sobre você, Ederlan. E a sua mãe, se ela estiver por trás de você, lhe cobertando. Porque se ela fosse uma mãe igual a Dolores, ele não era vagabundo. A uma cebosa como ele é. E agora eu quero ficar com a minha neta. Muito bem. Dona Dolores agora vai prestar depoimento. Ela tem o direito de pedir justiça. Não é porque perdoou que significa que ela vai agora abrir mão do direito dela de pedir justiça pela sua filha. Então tem gente que confunde as coisas. Ah, perdoa, perdoa, nada. Por que que não libera o cara? Por que que não deixa isso pra lá? Como já em outros casos que eu trouxe aqui, inclusive do caso triste, brutal também, do Lucas Terra. Eu li alguns comentários assim. Ah, a mãe falou que perdoou, mas que perdão é esse? Que está há 22 anos pedindo justiça? Mas isso é bíblico. A Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Então é real, é verídico esse ato de pedir justiça. Deus aprova. Deus se alegra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então a Bíblia o tempo inteiro fala sobre justiça. O que Deus não concorda é com a impunidade, com o mal. Com você ver o crime sendo feito, o mal sendo feito, e você cruzar os seus braços e falar, não é comigo, não foi comigo, não foi com ninguém da minha família, não doeu na minha pele, e seguir sua vida friamente. Isso está errado. Então não é porque a gente é cristão que a gente vai ser a favor de todo tipo de maldade, fechar os olhos, fingir que não é com a gente. Por isso que a gente se indigna sim, e esse povo está certo. De terem ido lá na porta da delegacia, da cadeia, gritar todos os pulmões o quão monstro esse cara é. E eu recebi uma pergunta no meu Instagram de uma seguidora chamada Carla Nunes, e ela disse assim, Daiane, a paz, boa noite. Você é a favor da pena perpétua? Ou seja, da prisão perpétua? Eu sou a favor, gente. Deveria haver no nosso país. Aqui na Inglaterra, onde eu estou, tem prisão perpétua. E quem dera que o nosso país tivesse leis tão efetivas quanto aqui, porque aqui a lei funciona. Tem lá os seus problemas também, não é um lugar perfeito, né? A gente estava até conversando isso essa semana, que a lei aqui relacionada a crimes de crianças e adolescentes, infelizmente não funciona. Eles são protegidos, né? Mas quando se tornam adultos, sim, eles passam a ser penalizados de acordo com a sua idade. Mas eles aqui são protegidos. O que faz de muitos deles marginais, crianças extremamente rebeldes, a que não pode tocar no filho, não pode bater, não pode dar palmadinha, não pode. A gente tem lei pra isso. Isso é um grande problema que a gente tem enfrentado aqui na Inglaterra. No Brasil, infelizmente, as leis são frouxas. Não funcionam. Homens desse tipo iam pensar trilhões de vezes antes de fazer uma barbaridade dessa com a sua esposa, com quem quer que seja. Nos tempos bíblicos, né? Era olho por olho, dente por dente. Aquele que matava, morria. E a gente não está mais nessa época da lei. Mas a Bíblia não anula o fato de que o salário do pecado é a morte. E esse cara matou a sua esposa. Ele tirou a vida dela. Tirou o direito dela de viver, de se defender. Então, ele tem que pagar. Ele tem que realmente ser penalizado. E deveria haver prisão perpétua pra crimes assim no Brasil. E não tem. Tomara que algum dia a gente possa ver isso. A gente possa sentir orgulho da lei do nosso país. Outra coisa que nos deixa indignados é que apareceu agora esse advogado defendendo o Ederlan Mariano, o assassino. E esse cara está buscando todos os tipos de brechas pra poder aliviar a pena dele, pra poder fazer com que ele escape e se passe de inocente. Ô, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Devia ser proibido. Eu sei que o criminoso tem direito à defesa. Eu sei disso. Mas devia ser proibido esse tipo de advogado com esse tipo de atuação, né? Primeiro o cara confessa. Depois, com certeza, por instrução do advogado, ele disse que não confessou. E aí? A gente tem cara de palhaço, né? E não só isso. Não é só porque a gente acha que ele matou. Tem as evidências. Todo o caminho. Ele deixou rastros provando que foi ele. Foi ele que mandou matar a esposa. Se não foi ele que matou. Está envolvido. Não é inocente. Não é. E que ele apodreça na cadeia. Eu sei que isso é um sonho, né? Mas que ele pague, pelo menos aí, ó, por bons anos, bons anos, e fique atrás das grades. Porque esse homem não é pra estar introduzido na sociedade. Ele é um perigo. Com toda essa capa aí de santo que ele tinha, e agora veio à tona a sua verdadeira face de um criminoso. Alguém que não é usado pelo diabo. É alguém que usa o diabo. E o diabo sinta pra aprender com esse tipo de gente. E serve de alerta pra nós, a Igreja do Senhor, como eu já falei aqui algumas vezes, né? Não podemos compactuar. Não podemos dizer pra mulher que sofre agressão, violência doméstica, fique casada. Fique casada, ore, perdoe, não. O melhor a se dizer é, separe, divorcie, salve a vida dessa mulher. E se você, e se você que tá me assistindo, foi essa mulher que sofre violência doméstica, sofre agressão, violência psicológica, se você vive com um monstro, assim como a Sara Mariano vivia, saia desse relacionamento. Fuja, se divorcie, salve a sua pele, a pele da sua família. Não fique presa ao que o pastor te disse, que você tem que ficar com ele, que você tem que permanecer casada com ele. Não, a gente é a favor da vida. A Bíblia é a favor da vida, é pró-vida, nunca morte. Então a melhor saída é você realmente deixar, abandonar esse casamento, esse relacionamento extremamente tóxico que pode custar a tua vida. Então vamos acompanhar, gente, os próximos capítulos dessa história triste, mas que nos traz muita reflexão e ensinamentos. Até a próxima. Bate teu martelo, Senhor! Faz justiça! Só queremos a justiça! Somente justiça! Quem fez isso tem que pagar! Morte e choro! Tem que pagar, Mariana, vai cair! Tristeza e dor! Não vai! Nunca mais, nunca mais! Morte e choro, tristeza e dor! Nunca mais, nunca mais! Não haverá, mas hoje ali não haverá! feliz, sim! Não haverá, mas hoje ali não haverá! Eu sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, feliz, 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 está!